Primeiramente, agradecer a presença de cada um de vocês. Essa é a nossa segunda edição do Café com a Corregedoria, numa iniciativa da doutora Aline para descomplicar a Corregedoria da Anvisa. Ela tem trazido esses temas para que sejam amplamente discutidos entre nós. Então, é um prazer receber todos vocês aqui. Sem formalidades, eu vou convidar a nossa anfitriã, a Corregedora da Anvisa, a senhora Aline Reis, e a nossa convidada, Ana Maria Vila Nova, titular do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. Vou deixar os convidados com vocês. E vou passar a palavra para a doutora Aline. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer. Tem algumas pessoas ainda para chegar, mas, em razão da adiantada hora, a gente já vai começando aqui o evento. Bom, primeiro, agradecer a participação de todo mundo. Agradecer a participação da doutora Ana Vila Nova, que trabalha há muito tempo, tem uma experiência enorme nessa questão do enfrentamento à violência no trabalho, mediação de conflitos, comunicação não violenta. Então, ela vai falar para a gente um pouquinho sobre isso. Mas, antes de a gente começar, eu queria dizer a vocês que a Corregedoria tem feito algumas ações que a gente considera que são bastante importantes, voltadas à prevenção. Prevenção no sentido de orientar os servidores. É uma pena que muitos servidores não estão aqui para ouvir, mas a ideia é prevenir, é orientar para que a gente tenha um ambiente de trabalho melhor, mais saudável para todo mundo. Bom, queria, num primeiro momento, já informar vocês sobre a publicação da Corregedoria, o nosso boletim, um boletim informativo que a gente vai... É uma das ações que a gente está realizando, para poder informar os servidores do que está acontecendo. Então, ele vai ser distribuído em um formato online, claro, mas também algumas tiragens, fazer algumas tiragens para distribuir para a Anvisa, de uma forma geral, para os servidores poderem ler e ter acesso ao que a Corregedoria vem fazendo e qual é essa proposta de atuação preventiva também da Corregedoria, que é o nosso papel. Assim como a integridade, assim como a transparência, assim como o controle interno, assim como a ouvidoria, nós também somos função de integridade. E, nesse sentido, a gente tem essa competência, essa prerrogativa e também uma necessidade de trabalhar com essa matéria de orientação, de conscientização, de capacitação de servidores. Então, o boletim vai ser distribuído para quem quiser, o impresso está aqui, mas também, pelo QR Code, vocês conseguem acessá-lo virtualmente. Bom, vou deixar ele aqui. Então, nesse boletim vocês vão encontrar notícias das ações da Corregedoria, vocês vão encontrar artigos, talvez relacionados à matéria. Por exemplo, hoje a gente tem um artigo, é aqui, que trata sobre o TAC. Em linhas gerais vai falar sobre o TAC. E eu tenho também enunciados normativos que tratam da nossa atividade, seja de lei de acesso à informação, seja de conflito de interesses, enunciados da CGU, uma ou outra jurisprudência que a gente considera interessante divulgar. Então, tudo isso vocês vão encontrar aí nesse boletim. Então, dito isso, eu queria agradecer a participação e a presença de Corregedores, amigos que estão aqui hoje. Doutora Karina, Corregedora da NPD, doutora Andréa Reis, Corregedora da NEL, doutor... Corregedor da... Desculpa. Corregedor também do MCTI, está aqui com a gente. Então, eu queria agradecer o Éder, Éder Corregedor do Ministério da Ciência e Tecnologia, também está aqui. Então, obrigada a presença de vocês. Eu vou falar um pouco agora, então, começando aí nosso evento, sobre o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta... Se puder passar, por favor. O termo de ajustamento de conduta, gente, ele é antigo. É uma iniciativa relativamente antiga da CGU. Se eu não estou, se eu não me engano, em 2007, quando a gente começou a discutir a questão do termo... Opa, obrigada. Tá bom, obrigada. Aqui passa, aqui volta. Vamos lá. Espera aí. Aqui. Tá, vamos lá. Pronto. Então, o termo de ajustamento de conduta, ele é uma ideia antiga, surgiu dentro da CGU, lá em 2007, qual a ideia, gente? A ideia de trabalhar situações de menor potencial ofensivo. Porque, antigamente, se instauravam processos disciplinares, sindicâncias, PADs, contra servidores, por situações de pequena... de pequena gravidade mesmo. Então, a CGU pensou, dentro da Corregedoria Geral, na época, se começou a pensar, discutir um meio alternativo para resolver essas situações, sem eu precisar gastar um volume considerável de recursos para apurar situações dessa natureza. Então, surge o TAC. surge o TAC como um procedimento administrativo voltado à resolução de conflitos, em caso de infração disciplinar de menor potencial ofensivo. Vejam que, quando eu falo de resolução consensual, a resolução deve ser consensual. O que significa dizer o quê? que o servidor e a administração, e aí, no caso, representada pela Corregedoria, vão assinar um contrato ajustado entre eles. Então, não é algo que a Corregedoria vai impor ao servidor. A gente não impõe a celebração de um termo de ajustamento de conduta. Eu vou mostrar depois para vocês qual é o procedimento que acontece, como é que acontece esse procedimento dentro da Corregedoria. mas ele não é impositivo. É algo que precisa ser consensuado e aceito pelo servidor. Senão, a gente não vai por esse caminho. A gente vai ter que adotar um outro caminho, que é o caminho tradicional. Bom, quais são as infrações de menor potencial ofensivo? O que é uma infração de menor potencial ofensivo? A portaria que regulamenta o termo de ajustamento de conduta, que é a portaria normativa número 27 de 2022 da CGU, e aí, só justificando um pouco, eu falei que começou em 2007, mas essa portaria já foi alterada várias vezes, então, atualmente está em vigor essa portaria normativa 27, ela traz o seguinte, que as infrações de menor potencial ofensivo são aquelas em que a conduta punível seja de advertência ou de suspensão até 30 dias. Para servidores efetivos, para servidores que não têm cargo efetivo, ou seja, servidores que ocupam cargo em comissão de confiança, o TAC é previsto só para capitulações em que a lei prevê a aplicação da penalidade de advertência. Então, veja que, para o comissionado, é mais rígido. Então, se ele pratica, ou supostamente pratica algo que é um pouco mais grave, então, a administração não pode, com ele, celebrar um termo de ajustamento de conduta. E aí, a previsão dessas infrações estão lá nos artigos 116, 117 da Lei nº 8.112, incisos 1 a 8 e o 19. combinado com 145.2, mas quando ele fala da questão da aplicação de penalidade de suspensão. E aí, a gente tem um problema aqui. E é bom, antes disso, quais são, então, alguns exemplos, eu não coloquei todos aqui dos artigos, mas quais são os exemplos, então, que a lei prevê em tese a possibilidade da corregedoria ir e conversar com o servidor e propor para ele um TAC? Quais são elas? Alguns aqui. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição. E aí, a ouvidoria vai dizer, olha, você não pode, você não pode prestar informações, publicizar informações que são tidas como sigilosas ou classificadas como de acesso restrito. E aí, o servidor vai lá e desobedece o comando, não é isso? Legal. As orientações da ouvidoria, as orientações da corrigedoria e informe, e libera aquela informação, e publiciza aquela informação. Ele pode estar sujeito a um TAC, no mínimo. É claro que, e aí a gente vai falar daqui a pouco, não significa que vai ser um TAC, depende das circunstâncias. A lei prevê essa possibilidade. Então, se for algo grave, algo leve, que não causou nenhum prejuízo, que foi um erro do servidor, que ele não se atentou, e aí a gente vai analisar isso, no caso, aí sim eu posso propor um TAC para ele. E ele pode aceitar ou não. O que mais? Questão de urbanidade e manifestação de desapreço. Também são hipóteses em que a gente pode propor ao servidor a celebração de um TAC. O que é uma falta de urbanidade? E aí a Ana vai falar um pouco para vocês daqui a pouco sobre isso. É você tratar o outro servidor mal, para ser bem claro, com desrespeito. Enfim, ser desurbano. Você falhar aí nas regras da boa convivência social. Então, pode ser objeto de TAC. E a manifestação de desapreço? Ela pode ser uma infração leve, ela pode ser uma infração de média gravidade, e aí talvez uma suspensão até acima de 30 dias, e aí já não caberia o TAC. Ou ela pode ser o que a gente chama, entre aspas, de assédio moral. E aí já é algo mais grave. E que aí, muitas vezes, não vai ser objeto de propositura de TAC pelas circunstâncias do caso. Então, se eu tenho, por exemplo, um servidor em que o chefe dele fica o tempo inteiro xingando ele na frente de todo mundo, dizendo que o trabalho dele é ruim, que ele é burro, imbecil e etc., porque eu estou falando que é um caso real. Inclusive, até falei no último seminário sobre esse caso, que foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 10ª Região, ele pode, isso é, pode se configurar uma sede, aí já, obviamente, que não vai ser TAC, que não vai ser algo leve, vai ser algo mais grave. Mas, de qualquer forma, a gente tem aí as falhas da urbanidade, passíveis de ajustamento de conduta. O que mais? Palavrões. Eu tinha uma servidora, uma gestora, que ela vivia falando palavrões na sala, mas era o jeito dela. Não era algo que ela fazia para agredir ninguém. Pela própria criação dela, o ambiente onde ela vivia ali, isso ficou demonstrado. Então, não era, foi só um ajuste de conduta. O que mais? Representação contra omissão, ilegalidade ou abuso de poder. Todos nós temos, enquanto servidores, essa obrigação legal de informar quando a gente sabe de algo que não está indo bem. Sabemos dos desafios por detrás disso, o que envolve, às vezes, representar contra certas situações. Mas, de qualquer sorte, a lei nos impõe essa obrigação. Também, eventualmente, são raros os casos, eu nunca vi ninguém responder a nenhum processo disciplinar, até hoje, pelo menos na minha experiência, porque não representou contra a ilegalidade. Por quê? Exatamente por conta das circunstâncias que aquilo ocorre. Geralmente, a pessoa representa de forma anônima, enfim, para se proteger, mas, de qualquer forma, está aí a previsão legal. O que mais? Opor resistência injustificada a andamento de processo, documento e execução de serviço. Vejam que a gente não pode, enquanto servidor público, opor o andamento aos processos. Intencionalmente ou culposamente. Então, eu não posso deixar um processo parado muito tempo, sem andamento, sem justificativa. Ah, Lili, mas eu tenho uma justificativa para deixar o processo parado. Bom, então, você não está opondo resistência injustificada. Se você tiver justificativa, ok, está justificado. Mas, se não tiver justificativa, ou se aquela justificativa, você até tem, mas está só na sua mente e não está registrada no processo, em tese, você poderia ser passível de descumprir uma norma legal, de cometer uma infração disciplinar e, eventualmente, no caso, dependendo da circunstância, ter a corrigidoria propondo para você um termo de ajustamento de conduta. O que mais? Observou-se a normas legais e regulamentares. A gente vem sempre falando aqui em todos os eventos que a gente faz aqui dentro da agência. É importante que a gente cumpra e observe as normas legais e regulamentares. Regulamentares, resoluções de diretoria colegiada, as orientações de serviço, as ordens de serviço, as portarias e assim por diante. Ah, eu discordo. Tudo bem. Podemos discordar e é saudável que façamos isso. Proponha soluções, então. Mas, até lá, você precisa cumprir aquilo que está posto. Certo? Se não, pode incidir, de novo, em um descumprimento, em uma fração disciplinar. Caso isso venha para a corrigidoria, de alguma forma, a gente tem essa ciência e aí a gente vai, eventualmente, pode, eventualmente, propor esse TAC. Conduta incompatível com a moralidade, ela tem uma relação com a questão da falta de urbanidade, com a manifestação de desapreço, com a sede moral, isso tudo vai depender de cada circunstância ali. A gente pode enquadrar como conduta, por exemplo, que viola a moralidade, a depender do que foi dita, a depender da conduta do servidor. Então, vai variar um pouquinho. Pode variar um pouquinho. Então, esses aqui são alguns exemplos, tem outros, como eu citei lá para vocês, que a gente pode tratar. Mas aí vem a questão do desafio que eu falei para vocês. Como é que eu sei que uma infração pode ser, pode gerar uma suspensão de até 30 dias? É bom para descontrair um pouquinho. Atrapalhar o seminário. Bom, então, qual é o desafio? A gente, muitas vezes, definir qual é o nível, o número de dias que eu vou aplicar para o servidor. Então, como é que eu, sem investigar, sem submeter a contraditório, sem submeter a ampla defesa, porque no TAC não tem contraditório, não tem ampla defesa, o servidor vai estar posto, a situação ali, ele aceita ou não celebrar o TAC. A gente não vai discutir mérito profundamente, como a gente faz no PAD, porque eu não estou acusando o servidor de nada. Não há uma acusação. Há um ajuste de conduta. Ah, Aline, mas tem discussão sobre isso? Inúmeras, gente, como no direito, de uma forma geral. Sempre tem discussão. Mas hoje o que a gente tem de possibilidades aqui para resolver essas questões de menor potencial é o TAC. Bom, mas então, como é que eu defino o número de dias? Sempre foi um problema na administração, pública. Por que eu não vou aplicar suspensão de um dia, mas eu vou aplicar de dois? Por que eu não aplico de um ou vou aplicar três? O que me diz que são cinco dias de suspensão e não são nove? E assim por diante. Bom, a CGU fez um estudo aí, há algum tempo atrás, e publicou o que ela chama de calculadora de penalidade. Então, essa calculadora, ela fica disponível na internet. Então, está ali a fotinho da calculadora. Você coloca a calculadora da CGU no Google, vocês encontram a calculadora. E aí você vai colocando ali qual é o enquadramento em tese para aquela situação que está posta ali, que você está analisando. E aí, com isso, ela vai calcular o número de dias. Então, previamente, a gente faz esse cálculo para saber se aquele caso, ele é passível de suspensão até 30 dias ou não. Porque, se ele ultrapassa 30 dias, eu não posso propor o TAC. E tudo isso é formalizado dentro do processo. Deve ser. Até para o servidor saber por que ele está... Por que deu 14? Por que não deu 12? Por que não deu 30? Por que deu 90? Então, até para que ele possa se defender também e, eventualmente, até questionar aquilo ali. Então, hoje, a gente tem essa calculadora que nos ajuda nessa definição. Certo? Bom, então, vou falar um pouquinho do TAC aí. O regulamento, como eu já disse, resumo aí o que eu já falei. Está previsto lá na portaria normativa da CGU, os artigos 61 a 72. O objetivo que a portaria coloca é buscar o quê, gente? Eficiência, efetividade e racionalização de recursos. Porque eu gasto muito com o PAD. Em média, um PAD, ele custa 60 mil reais pelos estudos que já foram feitos. Tem os estudos que já deu 150, um outro deu 85, o outro deu 60. Então, por quê? Porque eu tenho que considerar o salário do servidor, eu tenho que considerar deslocamentos de comissão, muitas vezes, para fazer oitivas. Então, isso tudo gera custo. Então, para minimizar, como eu falei para vocês, se criou essa questão do TAC. Quais são as cláusulas do TAC? Quais são as possibilidades de cláusula desse contrato aí que a gente tem? Um compromisso de ajustar a conduta. Aquela conduta que ele... que estava desajustada, em tese. E outros compromissos. Quais são os outros compromissos que a gente pode propor? Retratação. Então, caso tenha havido, por exemplo, uma briga entre servidores, um desentendimento em que um outro... Não é um pedido de desculpas formal. Eu posso ter reparação de dano. Então, o servidor causou um dano, um benefício, um dano financeiro para a administração. Ele se compromete a pagar ou paga, também é uma das cláusulas. Por exemplo, batida de carro oficial. É um exemplo. Muitas vezes, dependendo das circunstâncias, o servidor, se tiver alguma responsabilidade, algum indício de responsabilidade ali, ele pode vir, se ressarcir o dano, a ter a possibilidade de celebrar um TAC com a administração. O que mais? Metas de desempenho. O servidor descumpre uma meta de desempenho, isso gera um problema com a sua chefia, e aí vem para a TAC. O que eu vou combinar com o servidor? Posso propor para o servidor? Para que ele cumpra as metas de desempenho e ajuste essas metas de desempenho. Isso vai ser monitorado. Certo? O que mais? Participação em cursos e treinamentos. A gente coloca muito isso. Então, o servidor descumpriu um dever legal. Sugiro que você faça um curso de integridade, por exemplo. Sugiro que você faça um curso de ética. Sugiro que você faça um curso da Lei 8.112 para se atualizar. Ou, às vezes, um curso técnico na própria área de atuação daquele servidor. Se ele errou algum procedimento técnico, que ele faça um curso e se atualize. E aí, o que ele precisa... Como é que ele comprova isso? Ele precisa juntar o certificado de participação e de realização daquele curso para encaminhar para a corrigedoria esse certificado. Depois que ele encaminha esse certificado, ele cumpriu todas as clausas, passou o tempo que deveria. Pronto, está encerrado o assunto. A gente vai ver aqui. Quais são os requisitos do TAC? Para quem eu sempre posso propor um TAC? Sempre vou poder? Nem sempre. Porque existem alguns requisitos previstos na portaria. Quais são eles? O servidor, ele não pode ter um registro vigente de penalidade disciplinar nos assentamentos funcionais dele. Registro vigente. A lei, ela estabelece prazos para que os registros de penalidades nos assentamentos fiquem lá. Possam ser considerados. Então, passado esse prazo, esse registro, ele é cancelado. Então, se o servidor comete alguma falha e aí eu tenho um registro desse vigente, eu não posso propor o TAC, ainda que a falha que ele tenha cometido seja de menor potencial. Agora, se o registro já estiver cancelado, aí sim. Eu posso propor. Isso que a norma está dizendo. O servidor, ele não pode ter firmado um TAC nos últimos dois anos daquele que eu estou querendo propor para ele. E, no caso de dano financeiro ao erário, ou dano à imagem, ele precisa demonstrar ou se comprometer que ressarciu o dano. Aí a norma até ficou mais, assim, né? Mais, vamos dizer, mais mãe, né? Vamos dizer assim, do servidor, porque antigamente você tinha que comprovar o ressarcimento. Agora, basta se comprometer a ressarcir. Tá? Então, melhorou aí um pouco mais para o servidor. Quem é que propõe o TAC? A gente tem três possibilidades aqui. O corregedor da agência, e é o corregedor, né? Corregedor, qualquer corregedor. A comissão, suponhamos que eu já tenha um processo disciplinar em andamento contra um servidor. E lá no meio do caminho, a comissão entende que aquele caso é de menor potencial ofensível. a partir das investigações que ela fez, os aprofundamentos das análises que ela fez. O que ela pode propor? Ela pode propor a instauração, a celebração do TAC para o corregedor. Aí vem o relatório para a corregidoria, a corregidoria vai analisar para ver se é o caso mesmo, e aí sim a gente pode propor. Tem um prazo que a comissão pode fazer isso. Qual que é o prazo? Antes da apresentação do relatório final. Então, antes da apresentação do relatório final, até antes da apresentação desse relatório, a comissão pode propor a celebração desse TAC ao servidor que está sendo investigado. E quem mais pode? O próprio servidor. Interessado. Suponhamos que ele também já está respondendo a um processo. Está lá no meio do PAD. Ele acha que a conduta dele é de menor potencial. Ele pode propor para a comissão, olha, eu quero celebrar um TAC com a corregidoria. Pode. Aí ele tem um prazo também. Até 10 dias após ele receber a notificação prévia. O que é notificação prévia? É o documento. Quando a gente instaura um processo acusatório, um PAD, uma sindicância acusatória, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente tem que fazer é comunicar ao servidor que ele está respondendo aquele processo. Porque ele tem o direito de se defender desde o início. Então, instaurou o processo disciplinar, notificou previamente o servidor, ele vai ter 10 dias para poder analisar e vai dizer, não, é um TAC. Eu vou sugerir a corregidoria e a celebração de um TAC. Aí ele sugere, isso vai dentro do processo, depois vem para o corregidor, diretamente, para a gente analisar, para ver se cabe TAC ou não. Certo? No caso aqui nosso, da agência, a competência exclusiva da corregidoria é para celebrar com o servidor aquele TAC. Então, está lá no artigo 65 da portaria e também está na nossa portaria aqui interna, 1101 de 2023 do presidente. Prazo de cumprimento. Eu posso propor e monitorar a celebração, um TAC, um termo de ajustamento, por até dois anos. Pode ser menos? Pode. Um ano, seis meses, dependendo da situação, você pode estabelecer um prazo de monitoramento. E esse TAC, ele é publicado, ele tem que ser publicado ou no boletim interno ou no Diário Oficial da União, conforme a portaria normativa da CGU. E o que tem que conter nessa publicação? O nome do servidor, o número do processo e genericamente a descrição do fato. Então, assim, é uma outra discussão que a gente tem sobre o TAC, uma discussão acadêmica até, sobre essa questão. Porque se é mediação de conflito, eu não poderia publicizar. Porque mediação de conflito é um procedimento sigiloso. Se ele é mediação de conflito, eu estou publicizando, em tese eu estaria descumprindo, não, descumprindo não, eu estaria contornando, vamos dizer assim, a essência do Instituto da Mediação de Conflitos. Mas é uma discussão acadêmica ainda, então vamos aguardar aí para ver como isso avança. Efeitos da celebração do TAC para o servidor. Quais são os efeitos? É pena o TAC? Não. O TAC não é penalidade, o TAC não é procedimento disciplinar, o TAC não é procedimento correcional. O TAC é um procedimento administrativo de resolução de conflitos. Certo? Quais são os efeitos do TAC? Celebrou o TAC, suspende a prescrição. A administração tem um prazo, que a gente chama de prazo de prescrição, para investigar e, eventualmente, punir um servidor ou uma empresa. Então, se eu celebro um TAC, como ele vai estar sujeito a um monitoramento por um período, não é isso? De até dois anos. Durante esse período de monitoramento, a prescrição fica suspensa. Porque, senão, se passa, por exemplo, suponhamos que seja dois anos, a prescrição para aplicar pena de suspeição é de dois anos. Ele descumpre o TAC. A administração não vai mais poder investigá-lo, porque já prescreveu. Entendeu? Então, por isso que a norma vem e suspende o prazo de prescrição. O que mais? E o descumprimento do TAC, e aí, por isso, são duas questões, na verdade, envolvidas. Se eu descumpro um TAC, se o servidor celebrou um TAC com a corrigidoria, descumpriu as cláusulas do TAC, é uma infração disciplinar, pela norma. E, com isso, o TAC cai, perde o efeito, e a corrigidoria vai precisar fazer o quê? Adotar o procedimento tradicional, que é a investigação, que é a instauração da sindicância acusatória, que é a instauração do PAD, em face daquele servidor. E aí ele vai responder todo aquele processo da forma tradicional. Então, se ele descumpriu o TAC, agora a coisa fica mais grave, porque aí ele já vai ter duas infrações. A primeira, em tese, que resultou na celebração daquele TAC, e o próprio descumprimento do TAC firmado. E aí ele perde essa possibilidade, inclusive, de celebrar um outro TAC, como a gente falou lá atrás. Porque se ele for punido no PAD ou na sindicância, ele vai ter isso registrado no seu assentamento. Então, o TAC, às vezes, é uma faca de dois legumes. Então, está lá. O descumprimento gera a infração e a retomada da instauração do processo disciplinar. E aí, finalmente, e aí eu vou passar a palavra para a Ana, que eu acho que o assunto dela talvez seja mais interessante que o meu, é como... Vai poder fazer pergunta para a senhora? Claro, claro. Sim. Está vendo? Está vendo? Já começou. Mas vamos lá. E como é que, então, acontece esse fluxo dentro da corrigedoria? Como é que é o fluxo do TAC lá dentro? Bom, a partir do momento que a gente recebe uma notícia, então, está lá em vermelhinho, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, nem eu estou enxergando direito aqui, vou chegar mais perto. Então, suponhamos que o CERV a gente receba dentro da corrigedoria a informação da prática de uma conduta que, em tese, seria infração de menor potencial ofensivo. Esses slides vão ficar disponíveis na Intravisa, tá, gente? Eu vou colocar lá depois. Bom, toda informação que chega na corrigedoria... Desculpa, não vou ficar na sua frente um pouquinho aqui. Então, toda informação que chega na corrigedoria, ela vai passar por uma análise prévia que a gente chama de exame de admissibilidade. E aí, vai para a nossa assessoria de juízo, tá? De admissibilidade. A SEJU lá, que eu coloquei esse nome para assessoria, né? Bom, e aí, vai para a assessoria, a assessoria vai fazer essa análise do caso, certo? Analisou o caso, e aí, não, Aline, realmente há uma possibilidade de celebração de TAC. Ela vai propor o TAC para mim, eu vou verificar se é o caso ou não, aprovo ou não. Se eu não aprovo, isso volta para a assessoria, isso vai ser revisto lá. Se eu aprovo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma reunião com o servidor. Eu vou formalizar o termo, tem um modelo de termo de ajustamento já pronto dentro do nosso sistema aqui interno. Então, a gente já preenche os dados, com todas as informações que são, que constam do termo, com as cláusulas do termo, com tudo. E aí, eu marco uma reunião com o servidor. E aí, vou dar acesso àquele servidor, vou explicar para o servidor o que é que está acontecendo, vou dar acesso para ele ao processo do TAC, e vou dar um prazo para ele de cinco dias, como regra, que é o prazo legal da 9784. A gente sempre prorroga esse prazo, eles sempre pedem prorrogação, a gente sempre prorroga. Mas, enfim, formalmente está lá, cinco dias, prorrogados por mais cinco, mas, de qualquer forma, isso, às vezes, até vai mais tempo. Mas, para ele analisar o caso, para ele analisar se ele vai celebrar ou não, alguns ainda vão lá conversar comigo, para tentar entender as circunstâncias e tudo, quais são os efeitos, quais são as consequências. E aí, o servidor vai decidir se ele quer assinar ou não aquele TAC com a corrigidoria. Bom, assinou o TAC, deixa eu ver, decidiu assinar o TAC? Não. O que eu vou fazer? Aí, o servidor diz, olha, Nini, não quero assinar o TAC, eu quero mostrar que eu sou inocente. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai abrir um processo, um processo correcional lá, um pádio, uma sindicância acusatória, para que o servidor tenha a possibilidade de se defender, porque ele só consegue se defender dentro desse procedimento, porque é o único que a gente tem. Então, ele vai... Ah, Nini, mas é comum o servidor não querer celebrar o TAC? Sim, é comum. Muitos servidores não aceitam celebrar o TAC e querem ir para o processo disciplinar. Mas aí, eles já sabem exatamente, eles já estão conscientes de onde eles estão, do que eles estão fazendo. Outros celebram o TAC. Então, hoje, a gente pode dizer que é meio a meio, mais ou menos, pelo menos a minha experiência, é meio a meio. Bom, não quis celebrar o TAC, então, a gente segue a via tradicional, instaura o processo disciplinar. Se ele decide celebrar o TAC, então, esse TAC vai ser celebrado, eu vou assinar o termo, o servidor vai assinar o termo, esse processo é sigiloso até esse momento. E aí, depois que ele assina, vai ser encaminhado para o boletim, para a publicação no boletim interno da agência. A gente não publica no Diário Oficial da União. A gente publica no boletim interno. Porque são servidores internos, então, a gente publica só no boletim. E aí, depois disso, a gente publicou, aí eu vou comunicar à Gerência Geral de Gestão de Pessoas, para que ela faça o quê, gente? Para que ela faça o registro desse termo de ajustamento nos assentamentos funcionais do servidor. Então, esse é um outro motivo que, às vezes, impede o servidor de querer celebrar o TAC. Ah, Lili, mas fica nos meus assentamentos. Eu falei, sim, fica no seu... Mas isso não tem consequência. A consequência será o quê? Você não vai poder celebrar outro TAC se você descumprir dentro daquele prazo de dois anos. Mas é para esse fim. Mas o servidor, muitas vezes, fica com receio e não quer celebrar. E qual é o outro motivo? A publicação. Porque, como ele vai ser publicado no boletim interno, a agência inteira vai ver. A agência inteira vai ver, Lili, que eu celebrei um TAC com o Regidoria. Isso vai ficar feio para mim. Já ouvi isso. E aí, como é que faz? Muitas vezes, o servidor não quer. Ele quer passar pelo PAD, ele quer passar pela sindicância acusatória, porque ele não quer se expor. Porque o PAD e as sindicâncias são sigilosos. Então, se ele conseguir demonstrar, ao longo do PAD ou da sindicância, a sua inocência em relação àquela situação, ele não vai ter seu nome público. E aí, a minha questão acadêmica, a minha discussão que eu falo para vocês, acadêmica, que a gente tem discutido isso, na academia, é exatamente essa. Se eu estou falando que é um procedimento de mediação, como é que eu publico? Enfim, fica aí para os estudiosos estudarem. Então, comuniquei para os IGPES, fiz o registro, publiquei no boletim, e aí, esse processo, depois que ele é publicado, ele volta para mim. O que eu vou fazer? Eu vou conversar com a chefia imediata do servidor. Porque quem é que vai monitorar o cumprimento daquele TAC? A chefia imediata do servidor. Porque a corredidoria não tem condição de fazer isso. Eu tenho servidores no país inteiro. Então, eu marco uma outra reunião com o chefe, agora do servidor, explico para o chefe o que aconteceu e peço, olha, você vai ficar monitorando o comportamento desse servidor nesse aspecto por tanto tempo, por até dois anos, se for dois anos, dois anos, um ano, seis meses, não importa quanto a gente celebrou lá. E aí, esse processo fica lá com o chefe. Passou o prazo, o processo volta para a corredidoria. E aí, eu vou verificar se o servidor cumpriu as cláusulas. Se não tem nenhuma informação do chefe dizendo que ele descumpriu alguma situação ali, se tiver alguma cláusula relacionada a treinamento, o que ele tinha que fazer, alguma coisa assim, reparação de dano, etc. Vou verificar se o documento está dentro do processo. Se não tiver, a gente vai perguntar para o servidor. Olha, junta o documento. E pronto. Feito isso, se encerra o assunto. Então, dentro da corredidoria, é assim que funciona. Bom, então, monitorou, terminou o prazo, cumpriu o TAC, encerrou o assunto, não cumpriu, aí volta para a corredidoria. Aí a corredidoria vai instaurar o processo disciplinar e a gente segue o rito tradicional novamente. Então, é assim que funciona o TAC. Bom, gente, agora a Ana disse que ia fazer... Bom, da minha parte, em relação ao TAC, é isso. Abri para perguntas aí. Eu sei que deve ter algumas aí relacionadas ao TAC. Então, a pergunta... São duas em uma. No caso dos servidores de livre nomeação e exoneração, os livre provimento, se eles não podem celebrar o TAC, de que forma é feito? Eles podem. Só que, para eles, existe uma limitação. Só para infrações de baixíssimo... Eu chamo de baixíssimo potencial ofensivo, que são aquelas que a lei prevê só a pena de advertência. Para os servidores, por quê? Porque são cargos de confiança. Então, se exige em tese, a administração exige em tese dessas pessoas, um nível de comprometimento e de lealdade, não que seja superior, mas mais forte, porque são pessoas que não têm vínculo. Exatamente. Eu imaginei isso. Se pressupõe, na verdade, que o servidor com vínculo, ele tem isso já dentro dele. Tem a questão da continuidade na organização também. Exato. E tem... Para o servidor efetivo, em tese, só fechando, ele teria... É como se a legislação entendesse que aquele servidor tem dentro dele um nível de comprometimento maior. Porque ele está ali, ele é permanente, ele é do quadro e ele está ali. Agora, o comissionado... Eu estou falando de como o legislador entende, gente, não é como eu entendo, não, pelo amor de Deus. O comissionado, como o vínculo dele é mais frágil com a administração, então, se exige um pouco mais. Então, ele não poderia, em tese, praticar infrações de médio, de baixo potencial ofensivo. Somente de baixíssimo potencial ofensivo para fingir taque. Não que o comissionado não seja... E se isso ocorrer, ele vai de um pade, então? Isso. Se o comissionado, assim como efetivo, se o comissionado, ele pratica uma infração que, em tese, caberia uma penalidade de suspensão, aí ele vai responder a um processo disciplinar direto, sem passar pelo taque. Entendeu? Mas ele segue o mesmo rito do servidor efetivo, porque, para eu excluir alguém, para eu, no caso do comissionado, eu converto a exoneração dele em destituição de cargo. Isso é uma pena. essa conversão da exoneração, que é um ato normal, regular, quando eu converto essa exoneração dele, para eu converter essa exoneração dele, que normalmente acontece quando o servidor quebra a confiança do gestor, do seu superior, para eu fazer essa conversão, eu preciso de um processo disciplinar. Isso é uma regra constitucional. É um direito, uma garantia para o servidor, que não é efetivo também. Então, tá. A segunda pergunta é a seguinte. São dois anos que ficam no assento funcional. Se ele não pode responder o outro taque, o servidor efetivo, como é que fica essa situação? Ele vai para o processo disciplinar. Ok. Exatamente. Se eu não posso mais celebrar um taque, aí ele vai para o processo disciplinar, sem poder, a corrigedoria, ainda que queira, ainda que entenda cabível, pelas circunstâncias do caso, eu não posso propor o taque. E se ele solicitar, eu não posso aceitar. E aí você traz uma questão que eu acho que é uma questão da mediação, que é assim, se a mediação passa necessariamente pelo sigilo e confidencialidade, é estranho publicar. Então, realmente, é uma questão para ser conversada e discutida e pensada, porque as pessoas não querem publicização com as mediações de conflito. É aquilo que eu te falei, a gente está com essa dificuldade, muitas vezes, a gente vê as dificuldades na celebração do taque exatamente por conta disso, porque, na prática, isso vai... O servidor é algo que, em tese, seria sigiloso, mas que está sendo publicizado. Então, isso gera algumas dificuldades na hora do servidor aceitar o taque. Diga, claro. É rapidinho a minha pergunta. Eu sou Peter, da Gigi Tox, gerência geral de toxicologia. No início, foram mostrados uns slides com tipos de infração, em uma delas, eu decorei o número artigo 117, que era assim, o popular sentar em cima do processo. Sim. O que eu interpretei. O pôr resistência injustificada, o andamento de processo. Isso é o que a gente conhece como prevaricação? Algo similar. Você prevaricou, você tem o trabalho para fazer, mas você... O interesse pessoal, ou seja, ela está com preguiça. Vai depender. O que acontece? A gente tem, para um fato, um fato, por exemplo, ele deixou o processo parado. Vamos que esse seja o fato. Dependendo das circunstâncias, como o servidor, deixou esse processo parado. Eu posso ter responsabilidade administrativa, que é aqui, nós, que a gente está falando, e eu posso ter a responsabilidade penal, que é o que você está falando, um crime, e eu posso ter a responsabilidade civil, que, por exemplo, se causou um dano, alguém, ou administração, factível, que eu consigo mensurar ali naquele momento, seja a imagem, seja financeiro, etc., eu tenho essa responsabilidade. e todas elas são independentes, as três. O que significa dizer o quê? Significa que eu posso ter um processo civil instaurado, ou uma ação civil pública, por improbidade, por exemplo, dependendo da circunstância instaurada, que eu posso ter um processo penal instaurado por prevaricação, por crime contra a administração pública, etc., e eu posso ter o processo, o TAC, nesse caso, o TAC, ou um PAD, ou uma sindicância acusatória. Então, por esse mesmo fato, eu vou analisar a circunstância. Se ele deixou o processo parado porque ele não tinha como movimentar o processo, e aí a gente vai ter que analisar em que circunstâncias, eu fiquei esperando, para eu movimentar o processo, eu dependia de uma decisão judicial. Então, eu não movimentei, eu não fiz nenhuma oposição, eu tinha justificativa para mantê-lo parado. É caso a caso. É. Não, eu deixei ele parado porque eu estava sem gente no meu setor para trabalhar e eu estava sobrecarregada de trabalho. É justificativa? É uma justificativa, mas ela é suficiente para dizer que a oposição não foi injustificada? A meu ver, não. Então, não, você não pode deixar o processo para ser, tem que adotar alguma outra providência, tem que pedir outro setor, tem que pedir para outro servidor, tem que pedir gente para, não sei, você vai ter que adotar alguma medida. Você não pode simplesmente deixar ele parado ali e dizer, não, não tinha gente. Tá, mas se não tinha gente, como assim? Tem um monte de gente por aqui. Então, você vai precisar adotar alguma medida enquanto gestor. Pode insistir do gestor, mas no servidor também. Também, dos dois, sempre, sempre. A responsabilidade é, o servidor precisa comunicar. A chefia está observando. Isso, porque às vezes o servidor, a chefia não sabe o que está acontecendo, porque às vezes o tamanho da unidade é muita coisa, é muito serviço. Então, qual que é o papel do servidor? Comunicar. Formalmente. também. Não é só ficar... Não é só ficar na conversa. Ele precisa também formalizar isso. E aí é o cuidado que a gente sempre orienta o servidor. Formalize, converse com o seu chefe, porque é uma medida que ele tomou. Então, a oposição dele, veja, já deixou de ser injustificada, ainda que ele não tenha gente, porque ele adotou alguma providência. Agora, se ele não adota e fica quieto, aí pode ser um taque? Pode. Pode ser crime? Pode. Pode ter causado dano? Pode, dependendo da consequência. Aquele é um processo importante, por exemplo, questões relacionadas à saúde pública, não sei, a questão de toxologia, se é a área de tóxicos aí. Então, qual é o... O requerente, exato. Exato. Qual é a consequência? Então, a gente vai ter que analisar. E por que ele fez isso? Então, se for por culpa, eu deixei, não fiz nada, ficou parado, porque não tinha gente, foi ficando. Em tese, há uma culpa. Então, pode ser um processo disciplinar, mas pode não ser crime. Agora, não, eu fiz porque eu quis beneficiar a empresa X, eu quis beneficiar o órgão Y. Aí, eu já tenho uma intenção dolosa, que... Ou prejudicar a própria empresa. Ou prejudicar a própria empresa. E aí, sim, isso já não é só um PAD, não é só uma infração disciplinar, que, nesse caso, aí vai ser agravada. Ela não vai ficar só em advertência ou suspensão de até 30 dias, já é algo mais grave. E aí, ela pode ir para improbidade, ela pode ir para avalimento de cargo, que são hipóteses de demissão. E, paralelamente a isso, a ação criminal por crime de prevaricação, sei lá, o que for, o peculato. É, tudo é objeto de prova, e tudo vai depender das circunstâncias. Igual eu te falei, o mesmo fato, dependendo das circunstâncias que estão em volta, ele vai ter aí consequências em todas as esferas de responsabilidade. É de que lei que eu não deixei? 8.112. 8.112. 8.112. Tudo que a gente falou aqui hoje é da 8.112. Tá? Obrigado. Nada? Da Ana? Vamos lá, Ana. Agora é com você. Então, bom dia. Bom dia. Quero agradecer à doutora Aline pelo convite. Já conheço a Aline há algum tempo, desde o Ministério da Ciência e Tecnologia. Ela esteve conosco também na Câmara para fazer uma visita e conhecer o trabalho do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. Nós temos esse núcleo formalizado, publicado, desde 2007. e formalizado por um ato da mesa diretora em 2015. Então, é um núcleo que se preocupa de forma preventiva, mas de forma também enfrentamento da questão da violência no trabalho. E os slides que eu trouxe hoje, até comentei com ela, eu não trago muita descrição do Neavit, mas eu vou compartilhar um pouco com vocês qual é a finalidade do Núcleo de Estudos e Ações sobre Violência no Trabalho. é justamente divulgar conhecimentos e informações para prevenir essa violência, porque ela acontece, às vezes, de forma muito invisível. É muito difícil mensurar. E, normalmente, quem sofre violência no trabalho são pessoas, quando elas sofrem, elas estão sozinhas naquele espaço. Daí, mais uma razão de ser difícil provar a violência, porque, às vezes, essas pessoas que praticam a violência praticam, às vezes, em um ambiente muito privado, só tem uma pessoa na sala. Então, como é importante divulgar informações? E o que seria? Em que dimensões essa violência no trabalho normalmente ocorre dentro das organizações? Principalmente em três dimensões. Condições de trabalho, não são oferecidas. Organização do trabalho, se tem sempre alguém muito sobrecarregado, não há uma prática de gestão, muitas vezes, que favoreça uma distribuição de forma mais isonômica para as pessoas e também as relações socioprofissionais. É interessante como nas organizações, aquelas pessoas que são super bem comprometidas, elas têm dificuldade, muitas vezes, de tirar um atestado médico, de viajar, de tirar férias, de marcar. E, às vezes, essa forma muito recorrente de perseguir essas pessoas que, às vezes, querem tirar férias. Ah, você não pode. Isso também já é uma violência no trabalho. E, dependendo da recorrência, pode se tornar um assédio moral. Então, hoje, a prática do assédio moral dentro das organizações é muito comum. Daí a legislação. Não é por acaso que a legislação está acontecendo e está sendo uma evolução constante. E ela sempre vem depois. É incrível. Os fatos já estão acontecendo, e vêm para quê? Para minimizar essas questões. Então, é interessante a gente observar essa comunicação violenta dentro das organizações. Muitas vezes, ela é estrutural dentro da organização. E, principalmente, em organizações que possuem uma grande hierarquia. Por exemplo, de onde eu venho, que eu sou da Câmara Legislativa, é uma instituição hierárquica. Então, ter esse cuidado que, às vezes, a questão do poder, que deveria ser usado para beneficiar as pessoas, muitas vezes, é usado de forma totalmente distorcida. Então, esse cuidado é fundamental. Então, assim, quando a gente trabalha no Neavt, quando a gente recebe os casos de servidores que chegam com esse relato de violência no trabalho, é interessante. Às vezes, não são dadas para aquele servidor, por exemplo, condições de trabalho. se exige que se façam determinadas tarefas, mas, às vezes, não tem as condições, não tem as informações úteis para que ele realize a tarefa. Não se conversa. Muitas vezes, o que se faz é cobrar prazos, mas não deixa-se claro o que é que se quer quando se pede alguma coisa. E, às vezes, essa violência é tão disfarçada. Às vezes, são pequenos gestos, como, por exemplo, recusa de comunicação. Se ela é praticada de forma recorrente em relação a um determinado servidor, isso pode se caracterizar como um assédio moral. Tudo é assédio moral? Claro que não. São violências pontuais que vão se tornando recorrentes, trazendo um grande prejuízo para a organização e para o próprio servidor, que ele entre em adoecimento. Aí começa com úlceras, começam as doenças psicossomáticas, úlceras, dores nas costas, pressão alta, taquicardia e várias outras doenças. Então, perde o servidor e perde a organização. Além dos casos que os servidores entram na Justiça, no Ministério do Trabalho, e ganham. Às vezes, demoram, porque é muito difícil provas. Então, o núcleo de estudos e ações sobre violência, a gente recomenda sempre quando as servidoras nos trazem casos de violência no trabalho, que eles tomem nota do dia, da hora e o que foi dito. Não é o que eu penso sobre o que foi dito. E a gente vai ver já, já, quando eu falar de comunicação não violenta. Porque, muitas vezes, a gente relata o que aconteceu, mas associa o que aconteceu à avaliação nossa. Ah, porque fulano é isso, ah, porque fulano é aquilo. Não, é só tomar nota do que aconteceu. Outra coisa que é muito importante nos casos de violência e que a gente divulga no Brasil inteiro, porque a gente é convidada para ir para outros estados para compartilhar essa boa prática, é que sair do isolamento. As pessoas isoladas, elas se enfraquecem. É no grupo que a gente se fortalece. É romper com o segredo. É buscar ajuda dentro da instituição qual é a unidade que pode me ajudar, que pode me escutar sem julgamento. Então, hoje, nós temos na Câmara, inclusive, a gente vai propor agora uma formação, porque os mediadores atuais só são dois, eu e um outro colega. E eu já posso me aposentar. Então, a gente quer uma formação para trazer mais gente de servidor efetivo para se tornar membro do NEAVT. e é interessante que, quando a gente faz isso, quando eu me torno um mediador, eu me torno potencialmente também um multiplicador de comunicação não violenta. Então, lá a gente procura fazer um trabalho preventivo que é o quê? Por meio da intranet, com os textos, com vídeos curtinhos, sabe? Para que as pessoas tenham acesso à informação. a forma melhor de desconstruir e de fazer o interdito da violência no trabalho é por meio da informação. Então, depois, se a Aline quiser, eu trago mais detalhes do NEAVT. Mas eu queria voltar para cá, porque tudo começa por comunicação humana. Quando a gente fala de comunicação humana, a gente fala de quê? De uma ação que ocorre em comum. Então, quando eu falo, esse falar só vai ter sentido e validado se o outro me escutar. Muitas vezes, a gente pensa por ter uma boa oratória, o outro vai nos escutar. Não, lê de engano. Ah, mas eu falei, o outro tinha que ter entendido. Outro lê de engano. O que eu falo, o que eu falo não é exatamente o que o outro escuta. Entre o que eu falo e entre o que o outro escuta, existe um abismo muito grande. E não sou eu que digo isso, não. Tem um biólogo chileno que eu gosto muito, que nos deixou recentemente, que é o Humberto Maturana. Então, ele diz o seguinte, entre falar e escutar, existe um hiato muito grande que é preenchido com o quê? Com as histórias que eu conto. Quando eu escuto a Aline, se eu não fizer pergunta para a Aline para entender o que ela está me dizendo, eu vou contar histórias para mim porque nós somos por natureza interpretativos. Nós somos por natureza narrativos. A gente conta histórias o tempo todo. Então, se eu não perguntar exatamente o que ela está me dizendo, eu vou sair da conversa com ela achando um monte de coisa. Mas não necessariamente o que foi dito. Tem um livro que eu gosto muito, que é dos toltecas, dessa cultura tolteca, que diz o seguinte, desconfie das suas conclusões. Muitas vezes, a gente interpreta, conclui e atua. Porque a gente só é capaz de atuar no mundo que a gente observa. Então, a gente já age sem saber se foi aquilo mesmo. E daí deriva o quê? Os conflitos. Os conflitos derivam de interpretações equivocadas e distorcidas e não conversadas. eu sempre digo, deixa eu só passar aqui. Eu trouxe esses slides aí, mas a gente vai passar rápido. Ó, vivemos permanente em rede de conversa. O tempo todo. E eu trago uma dimensão da comunicação humana que é com base na autologia da linguagem. Que é um ramo da filosofia que foi pensada a partir de 1953. Então, o que é a filosofia da linguagem que vem nos dizer? Que a fala é movimento. A fala gera emoção. A fala gera interpretação. Daí a necessidade da gente checar. E quem me valida é o outro. Porque senão eu vou estar falando sozinho. Ah, mas eu falei tão bem. Pode ser que ninguém te escutou. Porque quem valida é o outro. Por exemplo, se eu estivesse aqui e todo mundo começasse a dormir, eu podia tirar uma interpretação. Poxa, você deve estar cansativo esse negócio aqui. Mas eu também poderia checar. Já aconteceu em sala de aula que um servidor da câmara dormiu. E eu achei interessante. Aí eu fiz assim. Para todo mundo, né? Eu vou fazer igual que eu fiz em sala de aula. Aí ele acordou. Quando ele viu, não é o silêncio. Aí ele olhou para mim e disse assim, Ana, foi chato. Eu disse, não, você deve estar cansado. Eu imagino que você está cansado. Então, eu não tirei a conclusão como eu sendo a causadora. Agora, se eu chego aqui e todo mundo dorme, aí tem alguma coisa que eu posso dizer, caraca, está acontecendo alguma coisa aqui que não está sendo. Então, de novo, é eu escutar que vale falar. E eu gosto muito. Vamos lá. Sim, a atriz básica da comunicação é conferir sentido. O que é conferir sentido? De novo, somos, por natureza, interpretativos. Contamos histórias. Quando as pessoas chegam contando histórias, a gente já conta outra aqui dentro. Não é assim? A gente lembra de alguma coisa. É fundamental checar o que foi dito. A maior prevenção de conflito são as ferramentas do escutar efetivo. E o que são as ferramentas dessa escutar ativa? Primeiro, fazer perguntas. Fazer perguntas. Segundo, checar a sua interpretação. Olha, quando você me diz isso, eu estou compreendendo. É isso. É disso que você está falando? Ah, Ana, mas isso é complicado. Isso é cansativo. Ok. Mas tem hora que é necessário. E eu diria, principalmente, dentro das organizações e naquelas relações afetivas mais próximas, que são as mais desafiadoras. Ambiente de trabalho e relações afetivas e familiares, elas são demasiadamente o quê? Desafiadoras. Porque a convivência é muito grande. Então, perguntar, compartilhar essa interpretação, fazer resumos. Olha, quando você me contou isso, 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 é isso mesmo? Pessoal, ok. Você pode fazer uma nova pergunta. E uma muito importante, que é muito usada, é a paráfrase. Você dizer com um significado parecido, mas sem perder a originalidade do que foi dito, aquilo que você acabou de ouvir. E é interessante, porque eu vou falar da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, que é o idealizador da CNV, ele diz o seguinte, quando você faz resumo para o outro, do que o outro disse, mas fazer resumo onde o nascedor é a conexão e não enfrentamento. Tipo assim, vou dizer o que você disse. Não, não é isso. Observar essa linguagem não verbal. Mas é fazer o resumo onde o nascedor seja. Eu te vejo e eu quero me conectar com você. O humano que me habita quer se conectar com o humano que habita em você. Esse é o nascedor, não é no pau, não, dizer de qualquer jeito, como se a gente estivesse medindo forças. Então, o Marshall diz, quando eu faço resumos, eu crio 50% ou mais de oportunidade daquela conversa ser efetiva ao final. Porque o outro pensa assim, é até inconsciente, poxa, a pessoa está me ouvindo, a pessoa me escuta, a pessoa me vê. E nós, como seres humanos, temos uma necessidade assim, intrínseca de ser amados, de ser validados, de sermos pertencentes ao contexto no qual vivemos. Seja na família, seja na vida social, seja no trabalho. Porque o trabalho traz identidade. Nós temos uma identidade tão grande com o trabalho que muitas vezes quando alguém pede para a gente se falar da gente, a gente fala logo de onde a gente trabalha. Tão grande essa identidade. Agora, imagina se eu estou adoecido nas minhas relações no ambiente de trabalho. Qual o prazer que eu vou ter de falar desse local? E não se enganem, os absenteísos, quando as pessoas começam a tirar muito atestado, a pergunta que não cala é o que está acontecendo? Que doença é essa que está tão recorrente? Como é que a gente pode cuidar disso? Tem um autor que é o Mário César Ferreira, que é do Departamento de Ergonomia da ONB, ele trata muito do fenômeno do mal-estar no trabalho e bem-estar. E ele diz o seguinte, o elemento de ajuste não é o indivíduo, mas a organização. Não é o indivíduo que tem que se adaptar, não. O que se necessita como condições de trabalho? Vamos oferecer. Ah, mas eu não sei fazer o meu trabalho. Ok, é treinamento? Porque às vezes o outro não faz porque não sabe. E tem medo de dizer que não sabe, porque pode ser punido. eu tenho isso, tenho vergonha. As pessoas têm vergonha de declarar o seu não saber. Então, isso pode se tornar um estupim para a violência no trabalho, para um conflito interpessoal. Eu peço algo como gestor ou como colega, o outro fica constrangido. Ah, mas você não sabe fazer isso? Tem gente que é perito, diz essa frase. Eu não acredito. Você não... Mas todo mundo sabe. gente, isso pode se tornar assim, assédio moral. Pode começar com pequenos pontos de violência no trabalho, mas se se torna recorrente e se se torna realmente, eu tenho uma intenção, a intencionalidade de maltratar, de constranger, isso vai caracterizando o assédio moral. Deixa eu passar aqui um pouco. Então, assim, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de sentido. O outro me conta uma história. Eu pergunte se eu não estou compreendendo. Ah, eu estou entendendo outra coisa. Diga. E sempre usar a conversa para conexão e não para mostrar que eu estou certo e o outro errado. Tem um autor, o Otto Charme, eu gosto muito dele, quando ele traz a etimologia da palavra diálogo, quando ele traz essa questão. Que diálogo é uma palavra formada por dois vocábulos. Dia, que é através, e logos, que é palavra. Então, o que é o diálogo? Se eu quero construir preventivamente esse diálogo dentro das organizações, é quando eu permito que, por exemplo, conversando aqui com a Marcela, Marcela, não é? Então, decorei. Com a Marcela aqui, eu permito que a gente co-construa. Isso é fácil, gente? Não é fácil. É fácil para mim? Também não é fácil. Olha que eu estou há mais de 30 anos nisso. Mas é o quê? É um grande espaço de aprendizagem. E a gente só aprende também, muitas vezes, olhando para as pisadas de bola. A gente pisa na bola o tempo inteiro. Mas, enquanto eu não estiver nessa perspectiva de perguntar para a Marcela do que ela está me falando e a gente possa co-construir uma visão compartilhada, a gente vai ter... Se a gente não partir por aí, a gente vai ter, talvez, um sério risco de fomentar dentro das organizações os conflitos interpessoais. Porque a comunicação, ela é transversal, é uma competência transversal. Ela perpassa todos os processos de trabalho. Então, muitas vezes, o técnico é excelente, mas, em termos de comunicação humana, ainda carece muito. Pode ser treinado, pode ser aprendido, pode. E o Koffman, ele diz o seguinte, você quer treinar? Então, começa a se observar que a capacidade de escuta, a nossa capacidade de escuta, a gente pode se perguntar como é que anda a nossa capacidade de escuta? Aí ele diz, a nossa capacidade de escuta é inversamente proporcional à nossa necessidade de ter razão. Quando eu estou nas conversas, eu quero sempre ter razão? Como é que é isso? E não é fácil. Muitas vezes, a gente quer ter razão, a gente quer ser o nosso ponto de vista. Então, as ferramentas do escutar efetivo, eu compartilhei com vocês. Aline, se quiser, os slides depois, eu passo para você. Ah, passei, não é? Então, eu costumo checar como foi compreendido o que eu falei. Vamos supor que, na organização, eu estou em uma unidade que já está com muito conflito. e aí tem aquelas pessoas que às vezes eu peço um trabalho e a pessoa fica calada. Calar é diferente de silenciar. Calar é quando a gente não fala nada, mas a nossa mente está povoada de pensamento. O fenômeno do silenciar tem quietude no corpo. Então, assim, muitas vezes a gente se cala, mas a gente não silencia. Vamos supor, eu conversei com alguém na minha unidade e a pessoa me olhou meio assim. Tem gente que gosta daquela expressão cara de paisagem, assim, né? Então, vamos supor que a pessoa não pergunte nada. Mas falando o que você quer mesmo, me deixa claro quais são as métricas de satisfação desse relatório, desse trabalho, quais são os indicadores que você quer. Se ela não pergunta, eu posso dizer, olha, você tem dúvida? Porque às vezes a pessoa não pergunta, ela fica calada. Às vezes ela nem está afim de fazer. É verdade. E às vezes não entrega porque não está afim de fazer e você nem fica sabendo. Entendeu? Porque a pessoa não vai dizer não, aí vai que eu digo não. O que vai acontecer se eu disser não, eu vou ser punido. Então, num ambiente onde não se pode dizer não, muitas vezes os excessos de sim não viram promessas, não são cumpridos. E a pergunta que não cala é, quando eu converso com alguém, eu abro espaço para o outro me dizer não? Ou eu acho que ele tem que sempre dizer sim? Como andam as conversas dentro do ambiente de trabalho? Porque somos permanentemente redes de conversa. O tempo todo. A gente chega, dá um bom dia, não sei o que, a gente conversa por relatório, conversa por WhatsApp, que agora virou, não é uma coisa muito frequente, e o tempo todo. A gente conversa por e-mail e como anda a qualidade dessas conversas. Mas, Ana, como é que eu posso saber medir a qualidade de uma conversa? Começa o final, o resultado dessa conversa. Como é que normalmente termina esses processos de trabalho? Qual é o resultado? São efetivos? Muda alguma coisa? Então, esse cuidado que a gente deva ter, depois você faz a pergunta que você, eu combinei com a Aline para ela fazer as perguntas para eu não viajar muito de paraquedas, tá? E vocês também podem perguntar, tá certo? Então, eu acho legal essa figurinha, porque, na verdade, depende de onde eu olho. Por exemplo, quando eu estou aqui com vocês, eu tenho cegueira sobre o meu próprio corpo. Eu tenho cegueira sobre essa parte de trás do meu corpo. Eu tenho cegueira sobre a minha linguagem parcial. Ou seja, desconfiemos das nossas verdades. O que é certo para mim pode não ser para o outro. O que eu estou vendo aqui pode ser que o outro veja de outro jeito. Vamos conversar, vamos abrir esse espaço para fazer trocas. Porque, ó, cada um está vendo o que está vendo. Um vê nove, o outro vê seis. Tem alguma coisa errada ali? Não. E quando a gente fala de respeito dentro das organizações, se a gente for para a palavra respeito, ela é diferente de tolerância. Se você pega a etimologia da palavra tolerância e a etimologia da palavra respeito, são completamente distintas, o nascedor de ambas. Quando você fala de respeito, são duas palavras. Re, respeito, é o quê? Re, novamente. E o outro, especere, olhar. Então, respeito é quando eu me dou o trabalho de olhar novamente e de olhar novamente e talvez descobrir que somos diferentes, eu e o outro. Somos bem diferentes, mas somos seres humanos igualmente legítimos. E muitas vezes o que a gente acha é que o outro não é, só a gente é. Porque a gente se torna o nosso ponto de vista. Aí vem o Leonardo Boff e diz o quê? O ponto de vista é apenas a vista de um ponto. A questão que se coloca será que quando eu emito, que eu falo do meu ponto de vista, eu acolho que é apenas a vista de um ponto? Eu acho que isso é fundamental. Isso é a prevenção do conflito. Porque muitas vezes a gente vai trabalhar com enfrentamento, mas a gente não envida esforços para poder dar cursos, capacitações, usar a intranet com vídeos para falar do quê? Da prevenção. Eu foquei mais na prevenção, diga. Então, Ana, só queria que você comentasse dentro dessa fala, dentro desse diálogo todo entre as pessoas, como é que fica a questão da confiança? É algo que muitas vezes é importante nessa... Porque eu combino algo e eu descombino algo sem combinar que descombinei. E como é que fica isso? essa questão? O que você abordasse um pouco com esse assunto? Esse tema que a Aline está trazendo, a doutora Aline, a Aline, minha amiga, que a Aline está trazendo, é um tema fundamental. Não exige produtividade efetiva, qualidade de vida no trabalho, onde a confiança está minada. então, se eu fiz um combinado e quebrei esse combinado, é necessário e urgente abrir essas conversas. Só que tem um detalhe muito importante que antecede. Quando eu peço algo para alguém, eu checo realmente que esse alguém disse sim para mim? E eu estou aberta para que a pessoa até diga um sim mais ou menos, mas assim, olha, mas eu preciso ler sobre isso, você precisa me dar um tempo. Primeiro, houve uma promessa, tem um autor que eu gosto muito, que é o Fernando Flores, ele tem um livro que se chama Construção da Confiança. Então, o que é que ele traz muito isso? Eu preciso sair de uma confiança ingênua para uma confiança madura. O que é confiança ingênua? É aquela que a gente faz do princípio que está ok. A gente vai para o médico, acha que o médico é bom, a gente vai, não, abrir o sinal, eu passo, eu não tenho dúvida que alguém vai me cortar ali. Não está errado, não. Mas quando a confiança quebra, eu abro conversas para reparar o dano causado? Porque tem danos causados. E não existe convivência onde existem emocionalidades pendentes. E ele traz a cosmovisão da confiança a partir de três pilares. Três pilares. Eu acho interessante porque quando a confiança quebra na nossa vida, seja na organização, na equipe, seja nos relacionamentos afetivos, a pergunta que eu tenho que fazer é qual foi o pilar? O primeiro pilar que ele coloca é o pilar da responsabilidade. Quando eu digo o que eu digo, eu cumpro? Foi aí que foi quebrado? O segundo, aliás, o primeiro é a sinceridade, que é de dentro. A sinceridade é quando eu digo para a Aline que eu vinha hoje aqui, eu realmente disse para mim que eu vinha, ou eu disse para ela, mas para mim nem vou lá, nem vou aparecer. Então, a sinceridade é o primeiro princípio, é o primeiro critério. Como é que andam essas minhas conversas internas? A minha conversa externa, ela está coerente com aquilo que eu falo para mim mesma? Esse é o primeiro pilar, que é o pilar da sinceridade. O segundo é da responsabilidade. Eu costumo cumprir o que eu prometo? Ou eu sou aquela pessoa que quando alguém fala alguma coisa dentro da organização, deixa comigo que eu faço. Eu me acho. Deixa que eu resolvo. Ah, isso aí eu já sei. Eu já li tanto sobre isso. Às vezes, tudo é bem rasteiro. Sabe aquelas famosas pessoas? Tudo que você fala, ela fala assim, eu sei. Eu sei. Aí diz uns nomes lá, às vezes nem existe uns nomes, a pessoa também não sabe. E fica por isso mesmo. Então, tem esse cuidado. E o terceiro pilar que eu acho fundamental dentro das organizações, que é a competência. Eu disponho dos conhecimentos, habilidades, valores e atitudes para entregar o que me foi prometido, mas Ana me pediu, eu vou dizer para o diretor que eu não tenho competência. Mas tem que dizer, olha, eu faço, mas eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso que alguém me passe esse material conceitual. porque a gente vive numa cultura que se tem muito medo. A gente vive numa cultura de medo. A gente tem medo de declarar que não sabe. E declarar, só existe uma forma de se aprender. O primeiro nível da aprendizagem é a declaração do não saber. Eu só posso saber, subir essa escadinha, se eu digo, olha, eu não sei, mas eu quero aprender. eu não sei, mas eu já ouvi que fulano sabe. Será que ele não pode me treinar em serviço? Então, abri as conversas. Mas antes de abrir as conversas, houve promessas mesmo? A pessoa disse sim ou ela ficou calada? Deixar claros os prazos. Deixar claros o quê? As métricas de satisfação. Exatamente. É o óbvio, né? Calou consciente. Gente, desconfie. Hoje tem até uma conversa muito séria, questão do não, né? Que a gente tem vista e tudo. Às vezes a pessoa deixa claro com várias coisas, mas assim, parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque existem sim relações abusivas dentro das organizações. E aquelas pessoas mais caladinhas, muitas vezes, sofrem mais. Eu não estou falando de pessoas silenciosas. Porque o silencioso, ele está conectado com ele mesmo, ele está centrado. então ele sabe o que ele não vai fazer. O calado tem medo. Ele tem medo. Provavelmente, ele tem uma história de vida, um modelo mental que o faz e está naquele lugar. Por isso que é importante perguntar. Sabe? E mais que perguntar, vamos supor que haja uma recusa por parte do outro. Escute a recusa. por exemplo, às vezes a pessoa pode me pedir três coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo fazer. Então vamos estabelecer prioridades. Qual é a prioridade? Qual o tempo que eu necessito? Tudo isso faz parte de uma prática de gestão para construir a confiança. Porque a gente sabe que as organizações do medo, elas bloqueiam muito a questão da inovação. as pessoas até fazem o feijão com arroz, mas elas não inovam. Elas não são criativas. Só pode ser criativo quem pode errar. Se na minha organização eu não posso errar, não tem lugar para o erro, não estou dizendo erros absurdos que possam comprometer o erário desse erro. Mas aquelas pequenas coisas, se não há esse acolhimento para o erro, eu também não inovo. Eu faço só o básico do básico. Eu respondi sua pergunta? Ok. Então, eu acredito profundamente no poder das palavras. Poder do olhar. Comunicação não é algo aqui na minha cabeça, é algo no meu corpo. Antes de eu falar sobre comunicação, a pergunta que não cala é o meu corpo acolhe que é a linguagem não verbal. Assim, às vezes, as pessoas falam bonito, mas não convencem. Dizem, cara, tem uma coisa aí que não está legal, está abrindo uma incoerência. As pessoas dizem coisas bonitas, anogios, mas tem uma coisa, tem um autor que fala o seguinte, ele fez uma pesquisa, não me pergunte como, porque eu não sei. No livro, ele só fala que é a pesquisa, mas ele não diz como. Onde se comprova que apenas 36% do convencimento, 36% do convencimento vem pela linguagem verbal. todo o restante é linguagem corporal. Quando eu chego, eu chego com o meu corpo, eu não chego com a minha palavra, é o meu corpo que chega. É esse o corpo que se conecta com o outro. Então, é prevenção? É. Vamos supor, estou na sua equipe e está assim, cheio de atividade. Está assim, o dia lotado. A pessoa chega, você não espera nem a pessoa respirar e guardar a bolsa. Aí você já despeja tudo que a pessoa tem que fazer. Gente, menos. Conexão zero. O risco de não dar certo é muito grande. Deixa a alma chegar do outro. É sério. Eu conto a historinha da alma. Vocês conhecem a historinha da alma? Então, vou contar para vocês. O índio, ama a natureza e tudo, ele foi convidado para dar uma palestra num local lá. Aí o motorista foi pegá-lo no hotel, atrasado. Colocou o índio no carro e voou. E o índio se segurando. Quando eu estou com medo, eu também me seguro ali. Se segurando. E assim, o índio estava assim, se segurando. Aí o índio desceu do carro. Quando chegou no local lindo, com árvores, o índio desceu do carro. Aí ficou assim, olhando para a natureza. Aí o motorista, bora, 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 a gente está atrasado. Aí ele olhou e disse assim, deixa a alma chegar. Então, assim, gente, é importante. São as conversas iniciais. Nós somos, por natureza, conversacional. É a forma de prevenir conflitos. É mais difícil enfrentar. O enfrentamento é muito mais difícil. Requer muito mais esforço. se a gente investe em prevenção, com cursos, com capacitações, com cafés da manhã, com espaço como esse. Eu nunca tive um espaço tão legal, assim, bem formal, para a gente conversar. Sim, aí você tem como se conectar com o outro. Porque o que a gente quer é conexão. A gente quer ser visto. Motivação é motivos para agir. E a comunicação humana pode ser um grande estilo para essa motivação. Estou terminando, está, Aline? Quanto minutinho? Então, no Neavit, quantos? Então, vamos lá. Então, assim, no Neavit, a gente tem como categoria conceitual, ancoradora, os elementos da comunicação não violenta. Existem outras escolas de mediação de conflito? Existem, mas a gente usa muitos elementos da CNV, que é do Marshall Zemberg. Deixa eu passar logo essa parte. Então, a gente fica muito atento ao que aconteceu. Como é que é essa mediação, essa conversa mediada? Primeiro, a gente escuta a pessoa que nos demanda. Às vezes, essa escuta dura três encontros. Porque o objetivo da escuta, inicialmente, é o acolhimento, o não julgamento que deve estar do início ao fim. Eu não estou ali para julgar. Eu não estou ali para ser aconselhador. Não tem o que dizer para o outro o que é melhor para ele. Porque o que é melhor para mim pode não ser para o outro. E tem mais. Se der certo, ele vem e te agradece. Se der errado, ele vai dizer que foi você. É assim. Ainda dizia assim, mas foi aquela menina, a Ana Blanova, ela disse que eu fizesse, deu tudo errado. Então, não é lugar de aconselhamento. Não é lugar de lavar a roupa suja. A pessoa conta histórias, deixa eu te falar. Já aconteceu isso comigo. Aqui mesmo, na instituição. Então, o mediador, ele é imparcial. Ele não é neutro, no sentido. Ele pode ser neutro em relação até as questões que estão sendo postas. Mas ele tem que ter o cuidado que ele não está ali para fazer juízo de valor. Ele pode até tê-los, mas ele não vai transformar o juízo de valor dele em juízos moralizadores para o outro. Ele guarda para si. Então, é uma pessoa que precisa de uma capacitação. Não é simplesmente, eu vou ser mediador. e, às vezes, são pessoas que têm a maior dificuldade de guardar segredo. Não tem aquelas pessoas que têm dificuldade? Tem gente que conta o segredo que o mundo inteiro vai saber. Sei lá, tem um temperamento que gosta de contar as coisas. Então, assim, quando a pessoa vem para uma capacitação, recentemente, eu fiz, deu uma capacitação em um órgão que a gente fez uma pré-escolha. E foi bacana que a gente conversou sobre isso. E algumas pessoas disseram, olha, eu acho que eu não tenho condição de ser. Porque o que eu gosto mesmo é de dar conselho. Eu amo dar conselho. Então, é melhor não ser porque eu vou transformar esse espaço em espaço de aconselhamento. Então, não dá. Está certo? Não dá. Então, o que é observação? O que aconteceu? Quando o servidor chega para mim e conta o que aconteceu, ele vai me contar só o que aconteceu? Claro que não. Porque está tudo misturado. Tem a história de vida dele, tem as emoções pendentes, às vezes, com aquela pessoa. Tem situações similares que ele já viveu. Então, ele já vai fazendo juízo. Mas sabe o que é isso? Ele é egoísta. Está vendo? Ele só faz o que ele quer. Então, ele já mistura. Ele não diz o que aconteceu. Olha, ele chegou e aconteceu isso. Não. Ele faz um juízo de valor. Isso acontece o quê? Por que é importante a conversa em separado? Porque ele vai ter a oportunidade, junto com aquela pessoa que o escuta sem julgamento e com imparcialidade, de fazer transitar as emoções acirradas. E isso é feito por meio da fala. E é comprovado hoje que as terapias que usam fala, elas ajudam bastante porque as pessoas, ao falarem, elas escutam diferente. Elas se escutam. E a presença do mediador, quanto mais ele for uma pessoa que escuta, mais ele vai facilitar que a pessoa se escute. isso pode ser feito de várias formas. Eu uso, como eu sou psicodramatista, eu uso algumas técnicas do psicodrama. Duas delas que eu uso muito nessas conversas iniciais, em separado, é o duplo e o solilóquio. O que é o duplo? Eu estou percebendo que a pessoa quer falar uma coisa, mas ela não consegue. Aí eu chego perto dela, primeiro, que o psicodrama foi criado por Jacobo Levi Moreno, e eu tenho formação, eu uso. Não precisa, o mediador precisa ser psicodramatista? Não. Então, vamos supor, a pessoa me conta uma história e eu não percebo. Aí eu chego perto dela, faço uma posição parecida com a dela, na altura da dela, e falo o que eu imagino que ela gostaria de me contar. E pergunto, é isso que você quer dizer? O que está passando na sua cabeça? Se for, ela disse, se não for, ela disse, olha, mais ou menos, mas o que eu queria era isso. Para que essa técnica? para favorecer a expressão do conteúdo que está lá dentro. Porque quando esse conteúdo sai, é mais fácil ela identificar o sentimento com a necessidade de uma atendida e sair dessas conversas já com algum pedido para ela levar para a conversa mediada. O soliloque, o que é? Eu acho que a pessoa está pensando, ela ficou assim, ausente. Então, no meio da conversa, ela foi embora. aí eu posso, delicadamente, claro, tudo é bem tranquilo. Aí eu digo, é assim, o que está passando aqui que você está pensando isso? É isso? Aí ela confia, se não for, ela diz. É interessante, quando não é, ela diz rapidamente o que é. Então, usar técnicas é muito importante. O rapor, tudo isso a gente usa em uma mediação. Está certo? Então, é importante a pessoa perceber em mim que corporalmente estou aberto para escutar. Senão, não rola. Então, depois é que vai para a conversa mediada propriamente dita. Todas essas etapas aqui, o terceiro imparcial, que é o mediador de conflitos, ele tenta identificar nessa escuta. Qual o sentimento? Eu uso de uma forma pedagógica lá na Câmara, eu tenho os banners da CNV, a partir do livro do Marshall. Eu tenho um banner com os sentimentos e tenho um banner com as necessidades. Então, quando a pessoa me conta o que aconteceu, aí eu digo assim, dá uma olhada aqui nesse rol de sentimentos para você ver, para você ver qual é o sentimento. Na nossa cultura ocidental, nosso cardápio de sentimento, ele é muito pequeno. Normalmente diz assim, eu estou bem, eu estou ruim. Mas entre bem e ruim, existem milhares de sentimentos. Pode ter diversos. Podem ter diversos. Então, quando ele olha esse rol de sentimento que está num banner, ele começa a perceber que são várias coisas que ele está sentindo. Por que é importante, dentro da metodologia da CNV, identificar o sentimento? Porque eu só sou capaz de identificar a minha necessidade não atendida se eu souber o que é que eu estou sentindo. É tristeza? É raiva? E é interessante, o Marshall diz o seguinte, sem avaliações, porque na hora que eu falo da minha tristeza, eu ainda estou na avaliação. Mas também, gritou comigo, mas também falou aquele negócio. Como é que fala aquilo para mim? Ainda tem avaliação. Só que aí a gente vai continuar perguntando, então tá, mas o que você está sentindo mesmo? Aí a pessoa chega e toda uma tristeza terrível. Terrível, vontade assim, só de chorar. Então, quando a pessoa se sente em si mesma, é mais fácil, ela dá o passo seguinte, que é identificar a necessidade. Ela só faz o pedido se ela identifica a necessidade. Eu trouxe aqui para vocês. Essa aqui eu trouxe assim, observar sem avaliar, que é o primeiro elemento. Muitas vezes, quando a gente mistura o que, a nossa observação, o que aconteceu com a avaliação, a gente acusa o outro, é ou não é? Então, o outro recebe como crítica e ele se defende. Depois eu passo para cá, eu quero ver esse bem aqui. Não. Eu não trouxe a... Não, eu não trouxe. Mas tem várias necessidades humanas básicas. Respeito, acolhimento, apreciação. O que mais? Toque físico, proximidade. Tem muitas necessidades. Eu recomendo, assim, o livro do macho, hoje, ele está muito divulgado. Eu acho fundamental. Por exemplo, se vocês puderem ter esse rol de necessidades, aconteceu alguma coisa e você não está legal, sabe, primeiro, identifique o sentimento. Lembra do fato que aconteceu, que desencadeou, que é um gatilho. O nosso sentimento é estímulo, mas nunca causa do que estamos sentindo. E eu identifico a necessidade, porque eu só vou ser capaz de formular um pedido claro e sabendo que pedido não é exigência. Se eu faço um pedido para a Aline, eu preciso contar com a possibilidade de ela dizer, eu não vou fazer isso, não, não dou conta, não. Aí eu posso perguntar, então, tá, dentro disso que a gente conversou, o que você acha que pode ser feito? mas a gente quer o que a gente quer, muitas vezes. Eu me coloco nesse lugar do humano, porque eu sou humana também. Muitas vezes, a gente vai birra e quer do jeito que a gente quer. E, às vezes, o jeito que a gente quer não é possível porque o outro não dá conta. Mas o que é possível? Qual combinado que a gente possa fazer? E aqui eu estou tratando muito da prevenção, mas quando tem um enfrentamento, eu também uso as mesmas ferramentas da prevenção. As mesmas ferramentas são utilizadas. E na Câmara tem uma vantagem que todos os cursos que são ministrados pela Escola do Legislativo contêm no material que o aluno recebe o nosso folder sobre comunicação não violenta, sobre cultura de paz, sobre assédio moral. Então, já dá um passo, porque a melhor coisa é dar nome ao que está acontecendo. Eu só sou capaz de buscar ajuda quando o conhecimento que eu obtive me traz consciência, me traz luz. Então, a gente trabalha muito trazendo luz. O conhecimento é poder. Poder de relacionamento efetivo. Eu acredito muito que a informação possa criar organizações que sejam fomento de cultura de paz e que possam desenvolver em cultura de paz. O que mais gera conflito? Eu termino por aqui. O que mais gera conflito, às vezes, além das dimensões que eu já trouxe? Condições de trabalho, organização do trabalho. Essa está mais nas relações sócio-profissionais. Está na dimensão das relações. É a comunicação alienante da vida. Que é uma categoria conceitual fortemente descrita e detalhadamente descrita em vários capítulos do livro Amarelinho do Macho, que é o primeiro dele traduzido. O que seria essa comunicação alienante da vida? É alienante porque nos aliena de nós e da conexão com o outro. Nos aliena de nós mesmos. Porque a gente julga o outro. Ou seja, eu não estou mais conectado comigo. Eu acho que o outro é o causador. Então, são o quê? São as comparações, os julgamentos, os juízos moralizadores, os rótulos, as intimidações, comparações. A gente compara as pessoas. Ah, mas sabe? Você não está vendo fulano. Sabe a história do feedback? Vocês conhecem muitas vezes o feedback organizacional? Que a pessoa, assim, quer mandar um recado para o outro. Aí, coletivamente, muitas vezes, faz o elogio para um. E faz de uma tal forma que manda recado para aquele que não faz. Isso não é feedback. Isso é comparação. Feedback, genuinamente, nasce de um desejo interno que o outro se desenvolva e que eu seja parceiro de responsabilização desse outro. Mas, muitas vezes, se elogia a um em detrimento, tipo assim, mandei o recado para o outro. A pessoa até diz, olha, pronto, tu viu? Tu viste? É. se a carapuça couber, né? Ok. Então, comparar, intimidar, não assumir a responsabilidade pelos próprios sentimentos. Ah, eu estou com raiva, mas você, você é o responsável pela minha raiva. Gente, ninguém é responsável por raiva da gente. Todas as emoções nos habitam. O que aconteceu, o que foi dito, apenas é o gatilho para algo que em nós ainda está latente, ou ainda não foi resolvido, ou ainda machuca. Não está certo nem errado. Somos humanos. Isso acontece comigo também. Mas é necessário que eu separe o outro. Então, Ana, como é que a gente faz? Você pode mudar a frase. Olha, eu estou triste. Quando aconteceu isso, quando foi dito isso, eu sinto uma tristeza imensa. Então, você assume a responsabilidade pelo seu sentimento. O macho disse que é o primeiro passo para eu poder identificar a minha necessidade. É quando eu assumo, quando eu não me alieno do meu sentimento. Em vez de culpabilizar, eu assumo a responsabilidade. E é interessante, gente, porque, assim, vocês estão vendo os quatro elementos. Mas, Ana, nas conversas, na mediação propriamente dito, isso funciona, porque primeiro tem a pré-mediação, que é a escuta inseparada das partes, que pode ser mais de uma vez. Vai depender do acirramento das emoções. Se o mediador entende e percebeu que está muito acirrado a emoção, talvez seja melhor mais conversas. É importante só ir para a conversa mediada quando, na pré-mediação, o mediador já tem até escrito quais foram os pedidos que a pessoa quer fazer e mostra para a pessoa. Olha, eu percebi na sua fala que você tem necessidade disso, que seu pedido é isso. Porque, se não, chega na conversa mediada, é outro bate-boca. E a conversa mediada tem rodadas. primeira rodada, cada um diz o que aconteceu, mas sem acusar o outro. A gente faz combinadas, antes de começar. Escuta inseparada, a pessoa pode falar o que quiser, palavra, tudo o que quiser. Na conversa mediada, não, tem regras. Eu não vou usar palavrão, eu não vou acusar o outro. Na inseparada, estou ok. A pessoa e o facilitador pode falar o que quiser. E a gente não está ali para julgar, a gente está ali para acolher. E acolher não significa concordar, mas significa reconhecer que o outro é legítimo, quando ele sente o que sente. A gente não está ali para concordar ou discordar de ninguém. Então, é importante, porque tudo isso acontece na conversa em separado, os rótulos. Mas, fulano é um vagabundo, não faz nada. Só faz tomar cafezinho e ainda fica imprimindo. Hoje, a gente está na época que nem se imprime mais, mas está lá, gastando material. Por que tem isso, gente? Eu também sou servidora pública. Então, às vezes, a pessoa não se dá o trabalho de fazer uma prática de gestão humanizada, conversar sobre, porque isso dá trabalho. Conversar dá trabalho, requer tempo. Principalmente, requer escolha. E a pergunta é, eu escolho realmente construir relacionamentos ou vou fazer de qualquer jeito? Afinal de contas, eu tenho o poder, vou fazer de qualquer jeito. Então, é necessário a gente fazer escolha o tempo inteiro. Eu escolho uma comunicação não violenta ou realmente é de qualquer jeito, na base da brincadeira, eu mando o recado na brincadeira, olho para o relógio, se a pessoa não chega no horário, mas eu não converso sobre isso, porque eu não sei conversar. Às vezes, a pessoa nem tem competência para abrir uma conversa. Converse com alguém, peça ajuda, peça um treinamento, peça um acompanhamento, às vezes um espaço de escuta, porque nem sempre nas organizações o melhor técnico é o melhor que conversa. Às vezes, ele não tem aquelas competências interpessoais. As pessoas nas organizações viram chefes, viram gestores, não é assim? Muda, aí publica-se. Não quer dizer que a pessoa está pronta. E pode ser que a gente nunca esteja, mas o espaço de aprendizado, ele é contínuo, a aprendizagem é contínua. Então, o meu desejo é esse, sabe, Aline? Eu não sei se eu fui ao encontro que você queria, mas eu costumo dizer o seguinte, é constante, sabe? Eu acredito que existe esse caminho para a paz, sabe? Que a paz já é o próprio caminho, não é nem o caminho para a paz, mas a paz é o caminho, como diz o Gandhi. Bom, Ana, não preciso nem dizer, foi ótimo, você abordou aí muitas questões interessantes que eu acho que a gente dá a corrigedoria e os servidores precisam, a gente precisa o tempo inteiro estar se policiando também em relação a essa comunicação, porque sem comunicação a gente não consegue fazer nada, porque ainda mais lidando com o assunto que a gente lida que envolve a vida de alguém e a vida profissional de alguém e não é só a vida profissional de alguém, é a vida de alguém, porque o profissional, como ela mesmo disse, a gente está aqui, eu fico aqui o dia inteiro dentro da agência e muitos de vocês também. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado e sempre lembrar de buscar esse desenvolvimento. Então, eu só tenho a te agradecer por ter trazido essas informações para cá, esse conhecimento para cá e eu espero que isso se expanda e, assim, do que depender de mim, de você, eu tenho certeza, a gente fará isso. Bom, em relação à mediação de conflitos, a gente tem um núcleo aqui que está se formando, que já vem trabalhando nesse assunto e que vem se formando. Então, eu acho que a ideia agora é, de repente, levar você também, o pessoal não pôde estar aqui hoje, mas para eles também, de repente, a gente avançar, e sempre avançar nesse trabalho, porque eu acho que é um trabalho fundamental e ajuda a corrigidoria, porque o que eu gostaria de verdade, eu falo isso sempre, não é, é que o volume de processos que cheguem para a gente em relação a esse assunto, que é a violência, que é o assédio, que é as faltas, o comportamento, às vezes, violento entre os colegas, não cheguem para a corrigidoria, porque não vão precisar chegar mais. Exatamente. Ou porque foram resolvidos entre as próprias pessoas, com essa ideia dessa comunicação, desse aprimoramento da comunicação, seja dentro de um órgão do nosso núcleo aqui, de mediação. E, Aline, nessa questão que você traz, a mediação de conflito é um instrumento considerado hoje um instrumento de celeridade na resolução pacífica de conflitos. Então, assim, não tem gasto, entendeu? Você diminui, sabe? É interessante. Exato. Então, é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês. Só queria que vocês ficassem mais um minutinho para a gente tirar uma foto aqui com todo mundo, porque eu acho que é legal. Então, corre, corre. Mas, quem puder, por favor, ficar, a gente vai tirar uma foto aqui para a gente fechar o nosso evento. Muito obrigada. Espero vê-los novamente aqui com a gente nas próximas edições e outros cafés. Está bom? Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada. 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 Obrigada.